Amigos e amigas, eu acabei de saber que é a primeira vez que o Farid grava no estilo selfie, onde ele aparece. Eu estou feliz por iniciar esse método novo junto com ele, a que eu sugeri, ele aceitou. Apareceu na foto, agora no filme. Eu adorei, adorei, eu adoro o Farid, gosto muito dele, senti muito quando ele saiu da prefeitura regional de Vila Prudente. Mas estamos aqui, ele continua na gestão, continua lado a lado com o João Dória e pessoas como o Farid, só nos inspira para poder continuar na vida pública. Legal, sucesso e você é um exemplo. Obrigada. Minha amiga. Adoro. Valeu.